Não tem um vídeo do canal do Chico que ele não fala em compra consciente, mas peguem os históricos do vídeo, mas ninguém presta atenção nisso, eu acho. Vou passar alguns casos aqui de cliente, um específico, de um cliente que não pensou na compra consciente. O que é compra consciente? Além de você ter o valor do veículo, ter o valor para comprar o veículo, ou seja, dar uma entrada, financiar, você tem que sim ver antes a possibilidade de um seguro em cima desse bem, porque além de você ter o bem, você tem que fazer o que? Proteger o seu bem. Não adianta simplesmente comprar um veículo e não ter uma condição e ir lá e tomar esse veículo de você, e acontece muito. O caso de um cliente que tinha uma moto, uma Honda, na faixa dos 35, 36 mil reais, essa moto tinha um seguro barato, pagava uns 1.500 reais, parcelou em 3 vezes, o seguro dele estava quitado, tudo certo, tudo ok. E por que a gente fala sempre, antes de comprar uma moto, de cotar com a BNP, de ver a questão do seguro? Porque ele tinha essa moto e ele simplesmente foi atrás de uma outra moto, deu essa de entrada, financiou o resto e comprou a moto dos sonhos dele, gastou aí 50 mil reais. E esses 50 mil reais agora, ele tinha uma moto de 30 com seguro, agora ele tem uma moto de 50 sem seguro, porque o valor de seguro dessa moto passou dos 3 mil reais. Por isso que a gente fala, antes de comprar o veículo, faça uma compra consciente, cota o seguro, tu vai ter condição para ter esse bem, tu não vai ter condição para ter esse bem. Resumindo, esse cliente tinha a tranquilidade de ter um bem, que não estava financiado, por 30 mil reais. Uma ótima moto, um veículo ok, um seguro ok, barato. Agora ele tem um veículo de 50, provavelmente ele vai pagar 60, por conta de financiamentos, ele deu entrada, então tu perde ali na diferença da moto. E ele está com um veículo desse valor, sem seguro. Por quê? Porque não consultou antes. Não custa nada, está pedindo uma informação, ó Renan, estou pegando tal veículo, estou comprando, eu quero comprar esse. Consegue ver para mim a questão do seguro? Por quê? Porque chega um caso agora, ele tinha um bem de 30, 30 e poucos mil, com seguro, agora ele tem um de 50 mil, sem seguro, provavelmente ele vai cair numa associação cooperativa, alguma coisa assim. Então, às vezes as pessoas acham problema para a vida dela, uma coisa que estava simples, estava tudo certo. Por isso que o Chico sempre presta essa questão da compra consciente. Além de comprar o veículo, além de ver o valor dele, manutenção, tudo, financiamento, parcela, o seguro é uma das coisas mais importantes, é a mais importante. Porque a quantidade de pessoas que têm veículos roubados, todo dia na seguradora a gente tem casos de motos roubadas, sinistros, indenizações, então a gente está vendo cada vez piorar mais e cada vez parece que as pessoas não ligam para isso. Simplesmente compra o bem, não tem condição de fazer um seguro, fica sem seguro, correndo risco, e achando que está tudo certo, que está tudo bem. Mas não está, pessoal, vamos fazer uma compra consciente, pensar não só no valor do veículo, mas sim em todo o valor que vem por trás, para não simplesmente, ah, não, beleza, tem um carro de 50 mil, tem uma moto de 50 mil. Porém, está ali, se alguém te calçar com uma faca, você vai embora. E aí você vai fazer o quê? Vai reclamar para quem? Você tinha alguma coisa de 50, agora você não tem nada e ainda tem que pagar a dívida, pela situação de você não consultar antes, não pedir uma opinião antes para o seu corretor. Por isso, pessoal, antes de comprar qualquer veículo, entre em contato com a BNP, não comenta, eu estou dando um exemplo para você não ser esse exemplo. Então, muitas vezes, pega essas mensagens, pega esses vídeos, e pensa um pouquinho para você não ser esse tipo de exemplo. Um exemplo de uma pessoa que estava tranquila com o bem, agora ela tem um bem que ela não tem condição de ter, e ainda além disso, está sem seguro. Não faz sentido, não é, pessoal? Por isso, sempre que eu vejo um vídeo do Chico, ele preza pela compra consciente, você tem que prezar pela compra consciente. Sempre que você estiver comprando veículo, entre em contato com a BNP e solicite uma cotação. A gente fica à disposição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho